Patrício Alessandro 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 Dino 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 Mirko Patrício Patrício Juswin Alessandro Alessandro Elisabeth Dino S element Le Mali C'est Déjà te parler, alors Qu'est-ce stainless? Le Mali Donc je pars Parapeller Car chez气 Daíra, isso depende, isso muda de repente e tudo ao fim, tudo ao fim, tudo ao fim, nós temos uma família que não é queimais, também com os outros. Surtout o fotógrafo que está filmando, mas senão, eu acho que o séjour do Mali, tudo é queimando no país de Doros, foi algo incrível. Obrigado, bravo! Voilà! Santé! O meu portão, o que eu quero fazer, isso vai ficar muito bom. Não, não é? Não, não é? Eu fiz até que dois, mas eu fiz até que sete. Sim! Isso é muito bom! O que foi feito? A coisa mais, grava! Olha, o outro, muito bom! É bom! Eu acho que você gostou do programa. O meu portão, está bem. Ele está fazendo uma barra com a 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 barra, E elas estão indo para a barra com o barra com o barra com a 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 barra. Então, as vacuições no Mali foram incríveis, eu sou o rei do Mali, o rei do vinho, eu sou muito feliz de ter esse viaje com os Grecs, e eu guardei um extraordinário souvenir, eu encontrei pessoas simpáticas, e eu sou muito feliz. Alguém disse uma vez que quando a África te prende, ela não te deixa mais, então eu acho que o Mali nos mostrou que é um país muito atrasante, com muitas olhadas, com muitas cores, com muita sensação, com muita humildade, e portanto tanto de miser, mas foi um muito bom viaje. É tudo isso.